Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E olha só pessoal, se nós não voltamos no mapa do Hello Neighbor Galera, eu tô de volta aqui, vamos chamar o vizinho aqui pra gente começar esse vídeo aqui bem, né? Pra começar o vídeo bem, tem que o vizinho tá aqui com a gente, ó, já deixou uma armadilha aqui pra mim Esse vizinho não muda mesmo, vizinho! Ô vizinho, vem cá, ô vizinho galera, olha o vizinho tá com um visual diferente, renovado Cadê aí vizinho, como é que você tá? Gostei do teu chapéu hein, muito bonito Que legal! Galera, o vizinho tá com esse visual diferente Porque saiu uma atualização esses dias do Hello Neighbor, onde você pode escolher esse novo visual dele, ó Inclusive tem um outro mapa que você consegue jogar também Isso aqui veio uma atualização dos mods, né, que o pessoal construiu E hoje pessoal, eu tô aqui pelo seguinte motivo No Hello Neighbor, a gente não tem como sair de uma certa área aqui, né, de um quadradão, né? Eu não consigo, por exemplo, pegar essa rua aqui e ir lá pra frente e atravessar lá, ó Mas pessoal, tem um, tipo um glitch no jogo que te permite sair Você... Ah galera, eu queria ir no elevador que mas tá fechado Vocês já vão entender o que eu tô falando A gente consegue sair daquela área ali e fazer um roleplay aqui pela cidade do Hello Neighbor Então é isso que a gente vai fazer, vamos pra cá, ó Qual que era o quadro mesmo que abria aquilo ali? Eu acho que era um desses dois aqui, vamos tacar no meio ali Ah, era aquele ali, ó GG, consegui Vamos pra cá Galera, tava com saudade de jogar esse game aí Quem tava com saudade do vizinho também Coloca nos comentários aí pra eu saber Deixa o seu like também, beleza? Tá, ok, vamos pra cá então É... Eu não sei se era por aqui ou é aqui por cima Deixa eu ver Tá, pra cá eu não consigo ir Tem essa região aqui, né Nossa, faz tanto tempo que eu joguei, galera, o Hello Neighbor Isso aqui pra quem serve mesmo? Ah, era outra coisa isso aqui Bom, pessoal, eu tô no começo do ato 3 Então tem muitas portas que estão bloqueadas, né Porque eu tive que recomeçar o ato 3 Eu vou tentar fazer o pulo aqui, pessoal Esse parkour... Aqui Aqui, pessoal, cheguei É aqui, pessoal, onde tem uma espécie de segredo, né Que o pessoal deixou Eu não sei se é um defeito isso ou um segredo Eu acho que é um segredo, ó Você se abaixa e vem... Tá vendo esse quadradinho? Que parece que tá com uma textura um pouco diferente Isso aqui é uma porta secreta, galera Olha que legal A gente atravessou aqui Tem uma escada A gente atravessou, pessoal E tá aqui numa área secreta, ó Eu conheço essa área aqui, pessoal Essa aqui é a salinha onde a gente desbloqueia o trenzinho, né E tem aqui essa passagem Olha que legal, pessoal Parece um erro do sistema, né Ó, barulho de erro Olha só onde a gente veio parar, pessoal A gente veio parar no cemitério do mapa do Hello Neighbor Olha que legal Tem uma casinha aqui Deve ser uma capela É uma casa mesmo Deve ser a... Deve ser a casa do coveiro isso aqui, né Eu não sei Onde que tá a casa do vizinho? Será que a gente consegue avistar daqui? Olha lá, pessoal Aquela casa mais doida, esquisita lá, ó É a casa do vizinho Vocês estão vendo? A gente foi para bem longe dela, né Então tem aqui vários túmulos, ó A gente tá no cemitério do Hello Neighbor, galera Essa aqui é a igreja, né A capela Mas também não dá pra entrar Vamos começar o nosso roleplay aqui, então Ó, pessoal Tem um túmulo aqui, ó Com uma lápide de uma mulher Uma moça, ó Eu queria saber quem é Será que não é a esposa do vizinho? Não, pessoal Não sei Pode ser que sim, né Tem uma floresta bem grande aqui, ok Ó, vamos sair Aqui dá pra gente sair Pessoal, olha só Eu tô livre no mapa do Hello Neighbor Eu consigo ir pra onde eu quiser agora Muito legal Vamos continuar pra cá Vamos ver o que a gente encontra Eu já mostro pra vocês, pessoal Lí pra baixo eu tô vendo uma construção bem grande Com uma chaminé ali Eu não sei o que é aquilo Se é uma fábrica Eu sei que eu vou tentar ir pra lá Vamos ver o que a gente vai encontrar ali, né Ó, pessoal Cheguei aqui no prédio, ó O Iron Crubbs e a Dosk Não sei o que é isso, não Não faço nem ideia do que seja isso Mas Eu acho, galera Ah, tá bugado aqui, ó Tá bugado Oh, alcancei uma conquista ali embaixo Olha que legal Para a escola Ah, pessoal Que bacana Esses lugares aqui, ó São lugares que eu tenho que vir Se eu quiser alcançar as conquistas, né Pra fechar o jogo com 100% Muito legal Sinceramente Eu acho que o Hello Neighbor devia continuar Eles deveriam fazer uma atualização Bem grande Assim, com missões novas Para a gente fazer Opa Calma Você está correndo muito Vai mais devagar aí Pode ser Olha como eles vêm correndo, galera Pessoal Ali na frente Tem aquela caixa d'água Não sei se vocês se lembram Quando eu fiz aquele O Hello Neighbor Com o Bendy Né, misturado Era o Hello Bendy Essa caixa d'água aqui É a que virou a cabeça do Bendy Quem lembra aí? Foi bem legal Foi bem legal Aquela gameplay Ó, pessoal Estou aqui embaixo da caixa d'água Do Hello Neighbor Olha que legal Ah, mas não tem uma escada Eu queria subir nela Ah, pelo jeito não tem como, galera Que pena Imagina se tivesse como subir ali Que legal seria Ah, pessoal Olha lá na frente Os prédios A cidade grande Quando aquele nosso amigão Se mudou pra lá Pro apartamento Eu acho que era lá Naquele local, né Que bacana Ó, pessoal Ali embaixo Eu estou vendo um outro prédio Bem grande também Eu quero ir lá dar uma olhada Eu quero saber o que é aquilo Ó, que legal, galera Chegamos aqui na construção, ó Puster Carmet Galera Eles têm essa mania De escrever as coisas Tudo trocadas Já fizeram isso Em outras partes do game Mas eu acho que está escrito aqui É Supermarket Na verdade deve ser o mercado, né Galera Aqui nessa área Eu ganhei uma outra conquista Da Steam também A conquista Pip Porque eu acho Que é porque eu cheguei Perto desses carros aqui, né Deve ser isso Tá, vamos lá Pra vizinhança então agora Ali na frente Fica a vizinhança Onde mora o nosso amigão Aquelas casas ali, ó A casa dele está lá na frente Onde tem aquele Moinho de vento lá, ó Vocês estão vendo Aquele catavento Sei lá o que é aquilo Aqui tem tipo Um monumento da cidade É uma praça, né Olha que bacana Tem uma estátua aqui É um monumento mesmo Que legal, pessoal Eu ainda tenho esperança, pessoal Que eles vão trazer Uma atualização Com mais missões Do Hello Neighbor Eu acho que vai ser Muito legal Se eles fizerem isso Aqui, pessoal Estou voltando Para onde o vizinho mora Essa aqui é a casa dele Mas o que acontece Como eu saí O que isso aqui Tem alguma coisa aqui dentro? Nossa, que interessante isso É um pacotinho, né É uma encomenda Que legal Estava aqui na caixinha Desse amigão Dá pra entrar Nessas casas aqui? Ah, não dá, né Seria muito legal Se desse Então, pessoal Como eu saí do mapa Vim pra fora aqui, né Por meio daquele glitch Que eu mostrei pra vocês Aquela portinha secreta Agora eu não consigo voltar Eu só consigo voltar Se eu der um reinício No game, galera Não tem como voltar Por aqui, não Agora sim, pessoal Eu reiniciei aqui O capítulo 3, ó E tô aqui junto Com o nosso amigão Amigão, vem aqui Vem aqui falar com o pessoal, ó Esse teu chapéu ficou muito da hora Mas eu não vou deixar você me pegar, não Eu não sei, pessoal Se isso aqui é uma referência Pra algum personagem Que eu não conheço Se alguém sabe Porque ele tá com um visual bem legal, né Um chapéuzinho de bruxo ali, ó Mas, então é isso aí, pessoal Esse aqui é o fim do nosso roleplay Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse aqui foi um vídeo mais Pra gente matar a saudade do nosso vizinho Né, amigão? É uma pena tudo que aconteceu com você, vizinho Eu sinto muito Pessoal, coloca nos comentários aí O que vocês acharam Se vocês estavam com saudade De Hello Neighbor E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau